Com um recorde de 235 pilotos participantes, uma boa parte dos quais jovens de terra-idade e de ambos os sexos, arrancou em pegões a 15ª edição do Troféu Yamaha. Pilotos de Moto e Moto4 divididos nas mais diversas classes, em função das suas idades, das características das motos utilizadas e também da sua experiência, porque o evento também conta com grandes nomes do TT, do Enduro e do Motocross Nacional. Era o caso de Luís Oliveira e Luís Correia, dois pilotos de créditos firmados internacionalmente, que este ano regressaram à marca dos três diapasões. O último ano que eu tinha estado de Yama foi em 2012 e agora, passados alguns anos, voltei. Estou contente, é uma marca que eu conheço bastante bem, a moto é fiável, é bastante competitiva. Este projeto é um projeto que espero que seja de futuro, sinto-me bem aqui nesta marca e espero continuar. Olha, motocross, provas de resistência em todo o terreno, troféu Yama, isto é um leque mais variado. É verdade, troféu Yama aqui é um cheirinho de palco, faz todo o sentido, não é? Para nós, uma vez que somos apoiados, vamos estar presentes nas provas que conseguirmos estar, não vamos estar em todas, até porque hoje teoricamente não teríamos aqui, teríamos na abertura do campeonato nacional de motocross. tempo, aí sim nós vamos disputar, tentar lutar pelo título nacional, eu tentar renovar o título MX1 e tentar lutar pelo título elite que o ano passado nos escapou. É bom estar presente aqui, isto é uma festa para nós e pronto, se podemos fazer um treininho melhor, mais uma vez dar os parabéns à Yama e ao Vítor Cândido por esta organização e pronto, estamos aí para nos divertirmos, que ganhe o melhor e que ninguém se aleixe. Olha, este ano é um ano de enduro, cá em Portugal, mas também com projetos internacionais. Sim, o meu maior foco em Portugal é fazer o nacional de enduro e talvez um israelista, estou a trabalhar nisso, estou a tentar arranjar verbas para conseguir estar talvez no Merzuga já em Abril e depois tentar preparar alguma corrida maior. Saíste desentusiasmado do África Race? Sim, o África Race foi um bom treino, um bom conhecimento do Rally, correu bem, acabou por correr bem e estamos de parabéns, eu e a minha equipa que nos forçámos imenso para estar lá presentes, fizemos o nosso melhor e esperemos estar no Dakar em 2019. De recordar que no início desta temporada Luís Oliveira foi o segundo classificado no África Eco Race, depois de se sagrar campeão brasileiro de enduro, modalidade em que Luís Correia disputou o Mundial durante várias temporadas. Mas a par dos profissionais, são muitas as crianças de tenra-idade que, com famílias e os amigos, encontram em cada jornada do troféu Yama uma forma diferente e divertida de passar um fim de semana. Está aqui esta malta nova, queria começar-se a explicar quem é que esta gente é. Bom dia, este é o meu filho, é o Salvador, depois aqui temos a Mercedes, que é irmã do Manela e do Carlinhos, que está ali, pois são todos primos, é o Chiquinho, é a Bita e o Vicente, que também são irmãos. Quantas famílias é que estão aqui? Aqui estão quatro famílias. Passou muita gente por ti, ninguém te atirou ao chão? Bom, já caiu. Foi só umas vezes. Foi só umas vezes. É, agora eu... De facto, ele é que tem que ir a correr. Referência na formação infantil, e já com muito e bom serviço prestado a este nível, para o Offroad Camp, que estava, como sempre presente, com muitos pilotos e algumas novidades. O Lourenço e o Francisco são dois dos pilotos que nós trazemos aqui para esta corrida para fazer a sua estreia. Este ano o Offroad Camp está muito virado para a formação destes pequenos pilotos que querem iniciar, e trazemos connosco 12 pilotos, metade deles que nunca correram e vieram aqui a pegóis fazer a estreia deles. Eu estava nervoso antes do treino, mas quando o treino começou, comecei a perceber que não valia a pena estar nervoso. O que interessa é estar-nos a divertir. Corrou bem? Corrou bem, correu bem. Fiquei em terceiro. E tu também? Estás nervoso? Estava um bocadinho no início, mas depois agora já não estou nervoso. Correu melhor ou pior do que eu esperavas? Correu melhor do que eu esperava. Fiquei em quarto. Uma formação que no Offroad Camp não é apenas para os mais novos. No final da corrida vamos conseguir o nosso objetivo que é terminar, e terminar com uma boa prestação. Que tal é esta coisa de andar aqui no meio de montes de gente? É bom, é um ambiente muito bom. Em termos da prova, é um processo de aprendizagem, de moto, mas não é de motocross. Pronto, agora com a ajuda do Offroad Camp é uma evolução que tem vindo a acontecer e está a correr bem. Qual é que é assim a coisa que a mais a preocupa? É a lama. A lama é de veras preocupante e é muito difícil. Se fosse necessário provar que é muita a paixão que motiva a maioria destes participantes, aqui temos um exemplo destes três pilotos que vieram dos chavos até pegões. Nunca tínhamos vindo a fazer uma prova do Troféu e Ama, sempre foi uma coisa que gostávamos de fazer e desta vez conseguimos as ajudas possíveis para vir fazer o Troféu e Ama. Também são os que pagam menos de inscrição. Sim, também somos os que pagamos menos, mas isto se não fosse as ajudas que tivemos, tanto da Flávia Rente como de todos os outros, ciclómetros Adriano e toda a gente que nos ajudou, era impossível estarmos aqui. É muitos quilómetros, as portagens são muito caras, as escutas também, o alojamento, mas conseguimos, estamos contentes, está a ser um dia diferente para nós. Uma participação feminina que também bateu recorde com 16 pilotos em 7 classes, incluindo 3 mães. Se amanhã sem chuva foi toda ela destinada a treinos, já na parte da tarde as condições meteorológicas agravaram-se substancialmente, obrigando a organização a uma gestão muito rigorosa para conseguir efetuar as 8 corridas antes de anoitecer, sendo que houve que recorrer a alguns períodos de paragem, quando a chuva era mais intensa e a pista necessitava de ser recuperada em algumas zonas. E vamos então para as corridas que tiveram um realinhamento, de modo a que os mais pequenitos fossem os primeiros. Na de infantis moto, impôs-se Duarte Filipe com Benedita Pires a ser a mais rápida das meninas. Ainda nas motos, de duas rodas, mas na classe de iniciados, a família Filipe voltou a vencer. Triunfou Filipe Filipe com o pai Filipe Filipe a espelhar bem a natural satisfação. A pista estava um bocadinho lameada, mas de resto estava boa e divertiu-me, é isso o que importa. Não é todos os dias que a gente entrevista um pai que tem dois filhos a ganhar. É verdade. O ano passado aconteceu, acontecia com um, não acontecia com o outro. Acontecia às vezes também com o pai. Este ano o pai não calçou as botas, mas os filhos representaram o pai da melhor maneira. Ainda na corrida de iniciados moto, que teve Salvador Sampaio em segundo lugar, destaque para Maria Milheiro. Deixou a sua moto calar-se na grelha, arrancou no fim de um pelotão de 28 motos e logrou terminar na terceira posição. Pelo meio e com apenas a participação do João e da Dalila, realizou-se a corrida de infantis moto 4. Já na de iniciados moto 4, a animação foi bem maior e Afonso Iria triunfou com 4 segundos de vantagem sobre Rodrigo Alves. Como é que fostes fazendo a corrida? Fui tentando chegar mais cada vez perto deles e consegui ultrapassar. Foi difícil a ultrapassagem? Mais ou menos o primeiro e o segundo foi. Conjuntamente, competiu também a classe FUN, onde venceu Tiago Ferreira e Tatiana Pinto, que foi a mais rápida das 3 participantes femininas. Seguiu-se uma corrida com 4 classes de motos e mais de 4 dezenas de pilotos em pista. Foram vencedores Igor Amorim, nas YZ85, António da Silva, nas FUNBike TTR 125, José Silva triunfou nas clássicas Enduro e Carlos Pereira nas clássicas Cross. Nas FUNBike, Mafalda Cardoso triunfou entre as senhoras e Adria Afonso foi a única participante nas YZ85. De regresso às Moto4, numa corrida que juntou 4 aguerridas classes. Com 20 pilotos, a de 450 foi a mais participada e teve em Tomás Paulo o vencedor. Com apenas 2 participantes, Luís Alexandre venceu nas 700. Partindo do fim, Rui Sousa sofreu bastante, mas venceu entre os veteranos. Muito animada foi a luta pela vitória entre os pilotos oficiais, com João Val a terminar à frente dos consagrados Ricardo Sousa e Daniel Bernardo. Consegui arrancar na frente, quando já ia com alguma distância a moto começou a falhar, depois começou a andar tudo muito bem, consegui recuperar a torre para a frente e pronto, e depois foi só girar até ao final sem cometer erros nenhuns e consegui vencer. Se João Val se impôs entre os oficiais Moto4, Sebastian Buller conseguiu a vitória entre os oficiais Moto. Sem ter hipótese de cumprir a sessão de treinos, porque a essa hora disputava a prova de estreia do Campeonato Nacional de Rally Ride, o jovem vice-campeão de todo o terreno superiorizou-se numa corrida que começou a tribulada, mas que acabou por dominar de forma consistente. Mataste-se logo no princípio duas coelhos de uma cajadada, conta lá como é que isso foi e como é que tu viste a coisa mal parada? O que eu vi é que a pista estava muito escorregadia e um meteu por dentro, o outro meteu por fora e a frente fechou e juntaram-se os dois no meio. E tu? E eu consegui passar assim ao lado sem tocar em ninguém. Mas viste o caso mal parado? Sim, estava a ver quem deles passava por cima. Depois disso foi uma corrida mais ou menos controlada? Sim, depois disso foi uma corrida já bem mais tranquila. Depois da queda, Luís Oliveira ainda chegou ao segundo lugar, depois de conseguir ultrapassar em pista Cristiano Fernandes, que foi o terceiro. Entre as 38 YZ250F, venceu Bruno Domingos. Carolina Libório foi a única representante das senhoras. E vamos para a derradeira corrida do dia. Vitórias folgadas de Tiago Duarte, nas YZ450F, de João Rodrigues, nas WR450F e de Diogo Pais, nas WR250F. Entre os veteranos, triunfou João Silva, à frente de Filipe Centeno. E terminamos esta reportagem da jornada número 1 desta 15ª edição do Troféu Yamaha, com a sempre animada distribuição de prémios e o balanço deste evento. Acho que realmente hoje ficou bem demonstrada a força do Troféu Yamaha e desta prova, que já vai na sua 15ª edição. porque com as condições que temos tido ao nível atmosférico, ter aqui 235 pessoas a participar, como se costuma dizer, dos 18 aos 80, ficou vincado que realmente é um evento de família. Tivemos aqui algumas equipas em que competiam os netos, os filhos e os pais, portanto, ou seja, avós, pais e filhos, e de facto, é algo muito positivo. Tivemos uma grande afluência também maior este ano nos iniciados e nos infantis, e nas senhoras também, portanto, sim, é uma jornada inaugural muito positiva, e estou certo que, de facto, nas próximas provas iremos manter o ritmo que iniciámos agora aqui com esta prova em Pé Gões. Oh, pretty, please! Hello? Oh! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL